É que eu saio Olha há muito, muito tempo Olha lá, ela tá protegendo o ovinho Ela quer me avançar Ela foi lá botar a bundinha no ovo, olha lá Bundinha? É assim que ela Bota de ovinho? É Fica agressivo, eu não vou pegar Seu ovo não, cara Cara não, é a Chica É a Chica É, cara Ela parece até uma mãe Cuidando do ovo Ela é uma mamãe, tá cuidando lá do ovo É Mas ela vai ficar triste Ela sabe que o ovo Não vai ter pintinho Ela não quer, mamãe Não quer Eu tô querendo deixar o ovo Tá querendo, meu querido? Tá nervoso Aqui, Jade Vem aqui, meu bebê Eu achei que ia morrer Vou embora desse jeito Eu não Não parece muito É